A bola vai sobrar aqui pro Lucas Piton, ele manda de cabeça lá pro meio da área, vem o taque de cabeça, chance do Vasco, chegou o Léo. Bola rolada pro Lucas Evangelista, clareou aqui na direita pro Sorriso, fora! A esquerda, o contra-ataque com o Gabriel Peck, derrete a guarda, ele dispara, espalma a Cleiton. Autorizado, derrete contra a Cleiton, partiu, derrete, pé direito nela! Gol! 56 minutos do primeiro tempo em Bragança Paulista, autorizada a cobrança e vem a bola direto, dá um tapa. Já temos mais de 47 aqui em Bragança Paulista, o Orelhano escapa, invade a grande área, pintou mais um, fora! Cobrança do Lucas Evangelista, ela vai passando, vamos ver a sogra Gustavinho! Nela ali o Léo Ortiz na sequência com categoria, tá pensando o quê? Limpou muito bem o lance do Léo Ortiz, Juninho Capixaba, na frente pro Boromão, bateu cruzado pra frente! Lança para o Sorriso, pé direito nela!